Olá, bom dia a todos, a todas, a todes, espero que todos estejam bem. Com grande honra e privilégio vamos receber a figura do professor André Luiz Avelim, que é atualmente professor universitário e é mestre em Programa de Ciências da Informação, professor. Ciência da Informação. Isso, da Universidade Federal de Santa Catarina. Sem mais delongas, sinta-se em casa, professor, a casa é sua, fique à vontade. Muito obrigado pela disponibilidade de estar, nesta manhã, conosco. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Eu consigo apresentar aqui? Deixa eu ver. Não sei se eu vou ficar na... Não vou conseguir ver vocês. Mas vocês estão vendo o slide? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Tá. Eu vou ficar aqui na outra tela que eu não vou conseguir ver vocês. Bom, eu trouxe aqui um pequeno recorte aqui da minha dissertação, né, que foi ali na UFSC, em Ciências da Informação. Então, o tema da palestra de hoje é Competência e Informação em População LGBTQIA-PN+, em busca de combater a vulnerabilidade social. Sempre quando eu falo sobre Ciências da Informação, as pessoas associam com sistemas de informação, né, com uma área mais tecnológica. Apesar de no programa, ali, nós termos também essa linha de pesquisa, ali tem pessoas que estudam uma parte mais tecnológica, nós também temos aqui a possibilidade de trabalhar com minorias sociais, com um viés mais social, né, que é o que eu trago na minha dissertação. Então, aqui são alguns dos temas que eu trouxe, né, só alguns, porque a dissertação teve um pouco mais. Então, trabalhei com a Competência e Informação, a Competência e Informação, ela é você saber que tem uma necessidade de informação, saber como buscar, a partir disso, buscar essas informações e, a partir do momento que você encontra elas, saber como avaliá-las de forma crítica, reflexiva, para que essa informação, ela seja útil para a sua necessidade de informação, né, para ela suprir uma demanda que você tenha em relação à informação. e a Competência e Informação é um conjunto de habilidades que vai estar te dando suporte para isso. Na dissertação, eu trouxe cinco características que alguns teóricos, eles apontam, mas eles não explicam exatamente o que seriam essas características, né. Então, na dissertação, eu e minha orientadora, que foi a professora Elisete Vieira Vitorino, nós pesquisamos essas características, que foram as atitudes, comportamentos, conhecimentos, habilidades e valores, eles compõem a Competência e Informação. Outro ponto que nós trouxemos na dissertação foi a educação para a Competência e Informação. O Lenk, por exemplo, ele fala sobre uma perspectiva de que a educação para a Competência e Informação, ela é essencial para o desenvolvimento crítico das pessoas, e principalmente na questão política, já que ele entende que quando a gente compreende várias situações acerca da informação, né, a gente consegue ter autonomia e independência na sociedade e na questão de aquisição de direitos, né, o acesso a direitos e cidadania. E nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, as fake news, né, é algo que ficou muito em alta ali durante a pandemia, e, portanto, é muito essencial a gente desenvolver a Competência e Informação para que a gente não caia em fake news, porque muitas vezes tem as fake news, tem a desinformação, a infodemia, né, que é esse excesso de informações falsas, em verdades, que não chegam a ser falsas, mas são meias-verdades, a própria questão do excesso de informações, que as mídias sociais, né, esse âmbito virtual, ele nos traz muitas coisas boas, mas também nos traz muitas coisas que a gente pode ficar em perigo, no sentido de que é tanta informação que a gente não tem como filtrar isso de uma forma, por exemplo, como um computador, que ele consegue ali filtrar as informações necessárias, mas, então, a gente saber analisar de forma crítica essas informações para que a gente não caia em armadilhas. Outro ponto que eu trouxe, né, foi a população LGBTI+, aí eu trago também a vulnerabilidade social, principalmente por questão do preconceito e discriminação que essas pessoas sofrem na sociedade, por conta da cisne atraturnomatividade. Os movimentos sociais também trouxe, porque são, eu entendo como grandes protagonistas nesse processo de acesso à cidadania e direitos, já que desde a década de 80 nós temos os movimentos sociais como grandes atores nessa área da política, que estão reivindicando e lutando pelos direitos da população LGBTI+. E programas, né, porque eu compreendo que na dissertação a gente trouxe uma estrutura de um programa de desenvolvimento da competência e informação, um PD-SIM, LGBTI+, para que seja aplicado em qualquer contexto que a pessoa tenha interesse, né, então, assim, eu sou da biblioteconomia, ciência da informação, então, eu não quis deixar uma dissertação muito fechada na biblioteca, porque eu penso que um PD-SIM, ele pode ser aplicado em vários outros ambientes, né, por exemplo, ONGs, né, grupos de ativismo, então, eu também trago os programas. Deixa eu ver aqui, não sei se está bem centralizado, porque aqui para mim está, vamos lá. Bom, a competência e informação, ela possui quatro dimensões, que foi trabalhada por Vitorino e de Luca, é a dimensão técnica, que vai lidar justamente com uma questão muito mais de saber fazer, né, de uma questão mais prática, a dimensão ética, que é você saber lidar com informações de maneira, dentro da legalidade, justamente lidando com questões de fake news, né, a estética, que é você ter a empatia, é uma questão mais sentimental de você lidar com informação, no sentido de saber como encontrar essas informações e ter um tato para elas. E técnica, aí a política, que é a minha favorita, particularmente, apesar de que as dimensões, elas precisam ser efetuadas, desenvolvidas de maneira em conjunto. Eu, particularmente, tenho um amor especial pela dimensão política, porque ela está muito ligada com a questão da autonomia, da independência, do acesso à cidadania, aos direitos, então, entendo que, principalmente, em se tratando da população LGBTI+, a gente tem essas questões muito mais em voga, né, então, acho que são essenciais. E, aí, a sobrecarga de informação é uma das questões que eu pontuei, sobre a importância de se trabalhar o desenvolvimento da competência de informação, a desinformação, o acesso à informação, recuperação da informação, todas as questões são um ponto de partida para o desenvolvimento da competência de informação. E, aí, temos Valdi e Vitorino que vão falar sobre a competência de informação para a população LGBTI+, e elas vão trazer um trabalho falando sobre sobre você acessar fontes de informação online que possam ser úteis, desde a educação, até os cuidados básicos, né, então, elas vão trabalhar falando sobre isso, trazendo a importância da competência de informação. Aí, nós temos Silva e Valério, que vão trazer essa importância já dentro do contexto da pandemia do Covid-19. então, principalmente, ali, a data de publicação do artigo, né, que é 2020, então, os autores vão falar sobre essa importância de saber lidar com esse excesso de informação, fake news e tudo mais, que compõe isso. E, aí, de forma abreviada, para não estender, as atitudes, elas, o que que, necessariamente, elas são dentro dessa competência de informação, né? Elas são um processo de consciência individual, é um posicionamento, uma avaliação que nós temos sobre determinado objeto atitudinal. Elas vão influenciar os comportamentos, as atitudes, elas são anteriores ao comportamento, o comportamento, ele é muito mais prático, enquanto as atitudes, ela é um processo subjetivo que vem antes, então, ela vai estar ligada com julgamentos sociais, com gostos e aversões, e vão sofrer influências de acordo com o contexto social em que cada pessoa esteja inserida. Consequentemente, nós partimos para os comportamentos, eles são influenciados pelas atitudes, todas as características, elas podem ser, elas podem sofrer mudanças, né? Porque todos nós, enquanto seres humanos, setores sociais, nós estamos numa sociedade e é impossível você não sofrer influências do contexto. Os comportamentos, eles são complexos porque eles sofrem essas influências externas em todo o meio que nós estamos inseridos, está muito ligado às relações sociais, é um processo histórico, social e cultural, a linguagem, ela exerce um papel essencial aí nesse processo dos comportamentos, né? E aí partimos para as habilidades, que elas estão bem relacionadas com a área educacional, por exemplo, já que elas são, elas partem desse processo de aprendizagem, podem ser treinadas e vários autores, eles vão falar que as habilidades, elas estão dentro da competência, é como se a competência fosse algo maior e as habilidades, elas são mais específicas, né? Então, nós temos habilidades sociais, habilidades de linguagem, habilidades de culinária, enfim, as habilidades, elas vão ser direcionadas para determinados campos e elas compõem a competência e também estão ligadas aos conhecimentos, né? Já que são essenciais para que a gente possa ter habilidade sobre algo, então, não há como a gente desenvolver uma habilidade se nós não temos conhecimentos prévios. Elas são também processo cognitivo, ligado com a linguagem de comunicação, interações sociais. Outra característica que eu trouxe são os valores, né? Eles compõem os ideais de uma sociedade, de uma pessoa, então, principalmente quando a gente pensa a população LGBTI+, e os grupos de ativismo, por exemplo, os valores que direcionam a vida dessas pessoas, né? Elas, o Camargo, ele traz dez valores. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Justiça, solidariedade, confiança, respeito, responsabilidade. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a justiça social dentro da perspectiva dos grupos de ativismo que vão pensar aí na questão dos direitos humanos da população LGBTI+. Então, os valores dentro dos grupos de ativismo, eles são essenciais para dar um direcionamento na atuação. Eles também sofrem influências, né? nos proporcionam auxílio à compreensão de um contexto, quando a gente percebe que uma sociedade, ela tem alguns valores, tanto que essa mudança, ela acontece também na sociedade, em razão de uma incompatibilidade das pessoas. Então, quando a gente pensa ali nos valores que nós tínhamos na sociedade brasileira durante a década de 80, né, não são os mesmos que nós temos hoje. Então, eles vão sendo modificados justamente por conta das atitudes das pessoas, pelos comportamentos. Eles são modificados pelas pessoas. Eles integram a consciência das pessoas, são ideias sociais, sofrem influências, etc. Aí, aqui são os valores, né, do que o Camargo traz, e traz dez valores que eu penso que são essenciais. Todos eles precisam acontecer de forma em conjunto, porque uma coisa acaba que leva a outra, né? Se você exerce a justiça social, você, consequentemente, você é solidário, você tem respeito, né? Então, uma coisa puxa a outra. Outra característica são os conhecimentos, eles são muito importantes para que a gente possa desenvolver ali os, as outras, as outras características. Eles são construídos, eles estão dentro do ensino da aprendizagem, precisam de informações prévias, né, para que a gente possa construir o conhecimento, já que o conhecimento, ele não é algo que você transfere para alguém. Então, eu construo meu conhecimento a partir de livros, de palestras, de vídeos, de contato com outras pessoas, e mesmo aqui, por exemplo, dentro dessa sala, nesse momento, todos vocês estão aqui participando nesse momento, e eu estou trazendo informações, falando sobre um conhecimento que eu aprendi, no entanto, cada um de vocês vão aprender de forma individual e muito subjetiva, mesmo que eu esteja falando uma coisa e todo mundo esteja ouvindo a mesma coisa. No entanto, cada um vai transformar isso de maneira, de acordo com os fatores de influência do contexto, né, fatores sociais, então, todos os conhecimentos prévios que vocês têm vão influenciar na construção de novos conhecimentos. Os conhecimentos, eles auxiliam no saber fazer, eles partem de um questionamento, então, nenhum conhecimento, ele pode ser algo estagnado, ele vai partir de uma posição de que a gente precisa ter uma curiosidade para aprender algo, né. Então, ele se relaciona ali com as outras características, né, já que a gente, a partir dos conhecimentos, a gente vai poder desenvolver habilidades, vamos poder ter valores, porque a gente precisa conhecer algo para poder criar um valor sobre algo, né. E aí, partindo aqui para, passando para a educação, para a competência e formação, esses autores aqui vão falar sobre essas questões aqui de modo, forma resumida para vocês, sobre o desenvolvimento crítico, né, porque a educação para a competência e formação, ela precisa necessariamente fazer com que a pessoa, ela tenha um desenvolvimento crítico, de forma que ela possa avaliar o contexto social, que ela possa avaliar as informações, de maneira que nada daquilo seja assimilado de forma estagnada, de uma forma padronizada, né, aquilo dali precisa se passar por um cribo de crítica, né, de reflexão, então, essa informação chega até mim, eu preciso pensar, refletir sobre isso para poder entender todo esse contexto e a partir disso fazer uma assimilação dessa informação. Ela está ligada também com aprender a aprender, já que a gente precisa aprender nesse processo, né, para aprender, não é uma coisa muito simples. a educação para a competência e formação, ela não é um, algo que você, hoje, você lê e amanhã você já está sabendo fazer, é uma, um conjunto de habilidades, um processo que ele é contínuo, então, a gente sempre vai estar executando, vai sempre estar desenvolvendo, melhor dizendo, para que, ao longo da vida, isso seja possível a gente compreender ali as informações que são postas, né, então, também tem autores que falam sobre a questão de parcerias no contexto educacional, então, essa questão do trabalho ali com professor, bibliotecário, pedagogo, todos aqueles profissionais de educação de uma escola, de uma faculdade, de uma universidade, que seja, esse processo ali de parceria, ele precisa acontecer para que ambientes de aprendizagem sejam construídos dentro desse local, né, seja numa escola, seja numa biblioteca, ou seja, em outros espaços de educação não formal. Ela vai influenciar também no acesso à cidadania, já que a gente em posse de informações, a gente vai saber quais são os nossos direitos, onde buscar informações que vão fazer com que a gente tenha autonomia e independência, também está ligado com a educação libertadora, porque a partir do momento que a gente desenvolve a educação para competir essa informação, a gente consegue ter uma liberdade na sociedade, de forma a entender o contexto e poder não ficar, digamos que, a mecer de informações falsas. E aí, a proposta da dissertação, né, foi a questão de construir ali um programa. Então, na literatura, a gente tem alguns, alguns exemplos teóricos, a gente ainda não tinha algo, algo prático. A Romeira, ela vai trazer a questão da competência e informação para a população quilombola, né, então, ela vai trazer ali questões específicas sobre essa população e está com o objetivo de almejar ali o empoderamento, acesso de informações, cidadania. Então, o programa que ela vai trazer, que ela pontua no artigo, é para essa população com alguns objetivos específicos. No entanto, a gente tem um exemplo prático já, que aconteceu ali a partir de 2021, o grupo de pesquisa, núcleo de pesquisa, né, sobre estudos de pesquisa sobre competência e informação, GPCIM, que é lá da UFSC, é coordenado pela minha orientadora, professora Elisete Vieira Vitorino, eles fizeram ali na Biblioteca Pública de Santa Catarina, teve uma parceria e criaram um programa de desenvolvimento da competência e informação, que foi intitulado o PDCIM, aqui nesse caso, eles trabalharam com a Agenda 2030, então, todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis são trabalhados em ações, com foco em população e situação de rua, né, então, temos um trabalho prático já, o primeiro, pelo menos o primeiro documentado, né, e tem, então, assim, mesmo um programa, um PDCIM, ele vai ter, ele vai variar de acordo com o objetivo que você pretende e a população destinada, né, então, é um conjunto, um programa, necessariamente, ele precisa ser um conjunto de projetos, ele precisa ter um planejamento, plano de ação, para dizer tudo que você vai fazer, o tempo, de duração, precisa ter um objetivo bem definido, esses formatos, eles podem variar, porque se você vai destinar para uma população LGBTI+, ele precisa levar em consideração as características específicas desse grupo, se você vai fazer para a outra minoria social, você deve se atentar para essa particularidade de cada população, né, outra questão que eu trouxe foi a questão da população LGBTI+, e a vulnerabilidade social, já que essa população, ela sofre preconceito e discriminação na sociedade, e eu trouxe aqui alguns dados que são mapeados dos grupos de ativismo, né, já que o Estado brasileiro, ele não tem políticas públicas de mapear ali as violências que essas pessoas sofrem, então, eu trouxe desses grupos de ativismo, nós temos o grupo Guia da Bahia, com o site Humofobia Mato, que são relatórios anuais sobre as mortes de pessoas LGBTI+, então, aqui a partir de 2013, nós temos 312 mortes, e aí, um dos pontos altos aqui é 2017, com 445 mortes, né, e aí depois começa a cair, temos o Acontece, Arte e Política LGBT, que é ali de Florianópolis, a Antra, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a BGLT, então, esses grupos, eles procuram mapear esses dados para que a gente possa saber um pouco dessa realidade, embora os dados sejam subnotificados, porque, tendo em vista o tamanho do país, né, um país de tamanho continental, a gente, é, e é um trabalho voluntário, então, acaba que isso, eles não conseguem pegar a totalidade, eles fazem o que eles podem dentro das, do que cada um consegue, né, então, imagina, se esses dados, eu considero muito altos esses dados aqui, a gente já tem isso, uma piada, imagina se conseguisse fazer uma varredura, digamos, que total no país, né, talvez esses dados aumentassem bastante. E aqui, a estrutura de um PDC, né, para a população LGBT+, os autores, no geral, vários autores, não só da Bíblia, da Ciência da Informação, mas de políticas públicas, serviço social, a minha atenção, eu bebi muito de várias áreas, da educação, da psicologia, da ciência social, enfim, eu trouxe, eu trouxe vários autores que vão estar falando sobre várias questões, e aqui, na questão do programa, eu coloquei aqui, basicamente, o que vários vão estar pontuando, né, ação, planejamento, algumas questões básicas, assim, que precisam ter em programas. E aí, pensando nisso, eu construí o o PDC LGBTI+, né, com uma introdução, uma justificativa, eixos temáticos e as ações. Então, eu não vou me, eu acho que o meu tempo deve estar quase, deixa eu ver como é que está o meu tempo, tá. Então, a introdução, daí, na introdução do programa, você precisa dizer ali, basicamente, o porquê desse programa, né, então, a importância de trabalhar a competência e informação, o foco em população de vulneráveis, no caso, eu vou trabalhar ali com a questão da população de LGBTI+, justamente por questão do preconceito, de toda a opressão que essa minoria social sofre, né, e justamente por conta da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, que não estão enquadradas ali dentro do padrão que a sociedade espera, né, o padrão, entre aspas, ali, assim, como a heterossexualidade e a cis-etroncomatividade, então, assim, essas pessoas, simplesmente por serem fora dessa caixinha, elas acabam sofrendo por isso, então, a construção de um PDCIM, ela busca trazer ali um, contribuir para o combate a preconceito, violência, excliminações, né, e a competência e informação, ela, nos últimos anos, relembrando, ela nasce ali, a information literacy, que ela vem dos Estados Unidos, essa, essa nomenclatura, na década de 70, né, especificamente ali, por pouso Kovsky, ele é um profissional ali, daquela, daquela época, que vai estar trabalhando dentro do contexto ali, mais tecnológico, então, a information literacy, ela nasce com um propósito muito mais tecnológico, pensando no uso de computadores, de internet, recuperação da informação, enfim, nos últimos anos, a gente tem alguns autores que vão trazer uma outra perspectiva, né, Riqueto, Vitorino, Muriato Rádio, Riqueto e Vitorino, vão estar trabalhando a questão da competência e informação, uma perspectiva de, das minorias sociais, de trazer a informação para minorias, para pessoas que precisam dessas informações para o exercício da cidadania, né, para, ou acessar seus direitos, enfim, o aprender a aprender, que Beck vai estar falando muito sobre essa questão, do aprender a aprender, justamente por uma questão de, de trazer autonomia, independência, construção do conhecimento, que vai fazer com que essas pessoas possam contribuir a construir, seu empoderamento, a partir do momento que elas constroem conhecimento, se elas podem saber onde buscar direitos, deveres, acessar a cidadania, enfim. O objetivo geral do PDC, né, que é contribuir para o acesso de informações para a população LGBT e mais, nos temas saúde, educação, emprego, direito e segurança. E aí eu trouxe três específicos, né, que são, propor, basicamente, propor ações, buscar desenvolver a competência e a informação, buscar promover espaços de aprendizagem, tudo isso pelo vem da educação, da informação, focando nessas pessoas, a justificativa, né, então, a gente vai ter toda essa questão da violência que essas pessoas sofrem, em 2022, 273 pessoas foram vítimas, né, da LGBTfobia, então, a gente tem ali também suicídios, 30 homicídios, suicídios, desculpa, 30 suicídios, o que torna também a questão da saúde mental super importante, então, eu trouxe esses, esses eixos temáticos inspirados no Brasil Sem Homofobia, que é um programa do governo Lula, do PT, durante o primeiro mandato, teve, né, em 2004, foi o primeiro programa, a primeira política pública que nós tivemos no país voltada para essa população, e também no programa Transcidadania, que é voltada para a população trans, né, então, no programa Brasil Sem Homofobia, a gente vai ter ali, se não me falo na memória, 11 eixos temáticos, justamente pela questão de um programa ser para o país todo, né, então, ele precisa ter uma abrangência maior, e nós temos o Transcidadania, que vai ter três eixos temáticos, ele é lá de São Paulo, no caso, e é uma grande referência, não só no Brasil, mas mundialmente, né, então, os eixos temáticos que eu propôs na dissertação, né, pensando num PDC LGBT+, a informação, a informação para a saúde, todo mundo vê essa informação, né, a saúde, educação, empregabilidade, segurança e direitos. Então, os eixos temáticos, a justificativa é para cada um, né, a educação lá vai contribuir ali para não só a questão da, no ambiente educacional, a gente tem bastante bullying, a gente tem preconceito, a escola acaba sendo um, de uma certa forma, ela acaba perpetuando determinados preconceitos na sociedade, aqui a escola não está numa bolha, então, assim, como o preconceito LGBTfobia, ele está presente em todos os campos da sociedade, na sociedade, na biblioteca, na escola não é diferente, então, por isso, pensar que a questão da educação, também, nessa perspectiva da quebra de preconceitos, dentro desse ambiente, mas, no sentido também de proporcionar que as pessoas possam adentrar outros espaços, né, não só o ensino básico, mas também o ensino superior, a gente tem população trans, que em muitas, tem pesquisas que revelam que há uma, uma barreira para que elas consigam entrar no ensino superior e também se manter, né, então, tem toda uma discussão sobre isso, a saúde por conta do suicídio, já que é bastante importante trabalhar a saúde mental, a questão da população LGBT+, porque sofrem com preconceito, com a família, escola, igreja, enfim, há vários, várias instituições que acabam fazendo com que as pessoas LGBT+, adoeçam por serem quem são. Empregabilidade, a gente tem também a questão da população trans, que necessita ali de formação, né, por conta da, durante o, a escola, acabam que elas têm uma evasão escolar, e alguns autores falam, inclusive, que não seria evasão escolar, mas que seria expulsão mesmo, porque essas pessoas não conseguem estar dentro do ambiente escolar, e elas acabam tendo que se enquadrar ali no padrão, ou então, se elas não se enquadram, elas acabam tendo que sair da escola, né, não seria evasão, seria expulsão, porque o ambiente não proporciona com que essas pessoas se mantenham naquele local, então, isso prejudica, consequentemente, a sua formação, né, e isso vai impactar lá na frente na questão do emprego, na pandemia, a gente teve aquele momento de, de ficar em casa, e, se não me falo a memória, a ONU, ela trouxe um relatório sobre, população LGBT+, que vai falar sobre a vulnerabilidade dessas pessoas LGBT+, muitas, tem uma, uma dificuldade, no sentido de, por exemplo, elas estão em empregos que não têm formalidade, né, então, isso faz com que, no momento de ficar em casa, elas fiquem vulneráveis, porque não vão ter dinheiro, se trabalha, tem dinheiro, se não trabalha, não tem dinheiro, então, isso coloca elas numa questão de vulnerabilidade, né, a gente tem população trans também que, uma porcentagem, por não ter oportunidade de emprego, acabam indo para a prostituição, né, algumas defendem isso, outras não querem, mas, assim, é uma coisa muito particular de cada uma, temos a segurança também, já que a gente tem um país muito violento, então, a questão de trabalhar essa questão da segurança é bem importante, já que tem muitos assassinatos no país, os direitos, já que a gente já tem alguns direitos ali garantidos no Brasil, né, pelo Supremo Tribunal Federal, embora o, o Congresso Nacional, ele não tenha nenhuma lei aprovada, mas a gente tem direitos garantidos pelo Supremo Tribunal Federal, Federal, então, saber como encontrar esses direitos, como acessá-los, né, então, eu penso que é um outro ponto importante, e aí as ações em si, né, então, uma longo prazo, médio e curto prazo. Está aqui o título da ação, um projeto acerca de cuidados em relação à saúde, e é o objetivo, contribuir para o entendimento acerca das necessidades e cuidados de saúde, roda de conversa com especialistas sobre saúde mental, ou seja, criar um espaço de compartilhamento de experiências acerca da saúde mental, já que, assim, muitas vezes, o voto LGBT, ele tem ali uma pesquisa que mostra que, na pandemia, as pessoas LGBT ficaram isoladas, elas ficaram muito, sofreram muito essa questão do isolamento, justamente porque a gente, enquanto LGBT, e falando também com uma vivência pessoal, as vezes em casa a gente não tem um acolhimento, então, os amigos na rua são o nosso acolhimento, o nosso apoio, né, então, essa questão de trabalhar com especialistas também é importante por essa perspectiva, oficina sobre acesso a serviços de saúde pelo SUS, né, promover a autonomia no uso do serviço de saúde, o eixo educação, um projeto promovendo um curso pré-vestibular, oficina sobre pesquisas acadêmicas, palestras sobre educação e seu papel emancipatório, né, ou seja, trabalhar ações ali que proporcionam que as pessoas possam conseguir ir, desculpa, ir para o ensino superior, lá dentro também, saber como fazer pesquisas acadêmicas para que, ou também fora, enfim, para se manter, para ter ali uma possibilidade de dar continuidade a sua formação, trazer a educação justamente nessa perspectiva de emancipação, né, eu acredito muito no potencial da educação nesse sentido. Projeto em parceria com empresas, promovendo a capacitação, então, talvez trabalhando em parceria com essas empresas possa fazer com que as pessoas consigam o emprego, né, capacitando e, consequentemente, já trazendo um emprego ou uma oportunidade para que essa pessoa possa ter independência. Uma oficina de capacitação, oficina de criação de currículo e busca de vagas de empregos em sites, antigamente, você entregava muito currículo físico, né, presencial, hoje, isso já está um pouco mais em menor escala, a gente tem muita questão dos sites, né, de, ah, precisa mandar por e-mail ou fazer o cadastro no site, e algumas pessoas às vezes acabam que se perdem um pouco, então, também trabalha essa ação. de segurança, né, informação para segurança, criação de grupo de trabalho que promova a conscientização dos operadores de segurança acerca das violências que as pessoas LGBT mais sofrem. Embora a gente já tenha, pelo Supremo Tribunal Federal, a criminalização da LGBTfobia, quando a gente vai para a prática, né, muitos operadores de segurança acabam barrando algumas denúncias sobre esses crimes, né, já que há um viés de preconceito e tudo mais, então, trabalhar com essas pessoas para fazer com que a segurança, de fato, né, seja efetivada ali, projeto de observatório de violência de uma dada região para reivindicar a segurança junto ao Estado, com dados, com estatística é muito mais fácil a gente pressionar o Estado, porque a gente consegue provar, olha só, isso aqui está acontecendo, então vocês precisam fazer algo, né, porque é obrigação do Estado, é o Estado que precisa prezar pela segurança ali da população, né, isso é um direito garantido pela Constituição, a segurança. Oficinas e palestras acerca dos cuidados de segurança, então, assim, embora a gente precise trabalhar todas as questões, também é essencial que a gente se cuide, né, porque a gente sabe que, infelizmente, mesmo reivindicando e tudo, a gente acaba que precisa ter uma autonomia no nosso cuidado com a gente mesmo, né, os direitos, criação de comitê de direitos humanos para a população LGBT+, justamente para a gente saber quais são os nossos direitos e também entender que os direitos humanos, eles são também para a população LGBT+, né, não é, há pessoas que que não entendem que isso é algo importante também para essa população, ainda mais com vários, tem várias declarações e documentos internacionais que vão dar embasamento para isso. A capacitação para uso e acesso a serviços ligados às leis e direitos, promover palestras e rodas de conversa que abortam direitos de pessoas LGBT+, muitas pessoas não sabem os direitos que possuem, não sabem como acessá-los, como fazer uso de fato desses direitos, né. Então, aqui as considerações finais estão de forma geral, trabalhar um pedacinho LGBT+, ele busca contribuir com o empoderamento das pessoas LGBT+, pelo invés da educação e da informação, busca trazer autonomia para essas pessoas no sentido de saber buscar informações que sejam úteis para direitos, cidadania, de forma que elas consigam ter autonomia e dependência na sociedade, porque a partir do momento que elas conseguem ter esse desenvolvimento em um PD-SIM, que seria algo muito mais prático, né, trazer ali um programa necessariamente com todas essas questões delineadas, né, e aí pode ser desenvolvido na biblioteca, num grupo de ativismo, né, isso vai depender muito, assim, das pessoas, já que os autores eles falam que os programas, as pessoas são essenciais para o desenvolvimento de um programa, então, não adianta ter um programa se as pessoas não estão interessadas em fazê-lo, né, então, aqui são as referências, então, é isso, espero que tenham gostado, e, deixa eu colocar aqui na primeira, primeira página, pronto. Professor André, muito obrigado, foi bastante esclarecedor, eu vou iniciar as discussões, né, e depois eu vou passar, né, para quem deseja fazer perguntas. Eu vou fazer duas perguntinhas, professor, junto, porque, mas por curiosidade mesmo, eu falo, eu tenho um irmão arquivista, e quando eu fiz o meu mestrado, aí na UFSC mesmo, como eu utilizei documentos digitais, e tal, então, eu ficava no seu setor da biblioteconomia aí na UFSC, que eu sempre lembro, que é perto do SED, né, no mesmo prédio do SED, né, então, é mais por curiosidade mesmo que eu vou fazer essas duas questões simples. Como que você vê a evolução das estratégias, né, de desenvolvimento da competência em formação, né, para essa população? O senhor acha que o que pode ser melhorado, o que podemos avançar? E a outra pergunta que eu gostaria de saber é, como a gente sabe, né, o Brasil é um dos países que mais mata trans e travestis no mundo, né, então, diante dessa notícia que é tão infeliz, né, que acho que não deveria ser, não deveria ter morte só pela orientação, né, por ser trans e travesti, né, vamos falar assim, como que a competência em formação pode ser adaptada e aprimorada para atender essas necessidades específicas em população trans e travestis? Essas são as minhas perguntinhas. Eu nem falei, né, mas eu peço desculpa se eu falei um pouco rápido, porque eu estava tentando me manter no tempo, né, e respondendo a sua pergunta, eu sou particularmente um idealista, um sonhador, né, minha orientadora, ela falava isso, olhando, assim, na literatura, a gente vê que nos últimos anos a gente tem esse crescimento de estudos voltados para a população, para as minorias, na verdade, né, e eu acredito muito, aqui na minha dissertação, né, isso aqui é só um recorte, mas na minha dissertação eu construí ali um, algo bem teórico, a minha intenção era fazer algo prático, né, que eu acredito que a gente pode chegar nesse ponto que você está pontuando em um bom campo, então, trazendo a academia junto aos movimentos sociais, porque eu penso que os movimentos sociais, eles são o protagonista da questão, né, eles são grandes atores desde o década, antes da década de 80, a gente tem ali várias pesquisas mostrando, então, penso que essa aproximação, esse estreitamento, uma parceria de academia com os movimentos sociais, de forma prática, trazendo conhecimento teórico e levando para a prática, por exemplo, a minha intenção, futuramente, é fazer com que essa construção seja aplicada num grupo, né, tanto que eu não deixei aberto para a biblioteca para que possa ser aplicado em qualquer, desde que tenha interesse, né, de repente uma biblioteca tiver interesse, fazer, então, eu acredito que a forma que a gente tem para alcançar isso é fazer com que a academia e o movimento social se unam, né, em conjunto, para fazer com que isso realmente saia do papel e não fique só dentro dos muros das universidades, né, porque a gente lê muita coisa e é tudo muito bonito em algumas partes, né, a questão do, de como está posto, óbvio que eu sei que nem tudo que a gente escreve aqui tem como fazer na prática, por isso que eu coloco também a questão de sofrer mudanças e adaptações, porque a gente vai agindo de acordo com a realidade, com o grupo, então, ali quando a Romero fala sobre população quilombola, né, ela vai traçar bem questões específicas para essa população, aqui eu trago questões específicas para LGBT+, população trans, por exemplo, precisa também ter uma, um direcionamento específico, porque dentro da sigla, né, dentro da nossa população, é a população que mais, pelo que eu vejo, né, é a que mais se encontra em vulnerabilidade, porque assim, Porto e Oliveira, eles falam sobre a questão da, do ensino superior ali de pessoas trans, elas, eles falam que uma pessoa, um gay, uma lésbica, uma pessoa bissexual, quando ela se assume, quando ela fala para o mundo quem ela é, ela, essas pessoas, elas conseguem meio que disfarçar, de uma certa forma, elas passam na sociedade até uma passabilidade, uma pessoa trans, ela não consegue ter essa mesma passabilidade, porque a partir do momento que ela começa a transicionar, isso fica evidente na sua estética, e as pessoas automaticamente começam aqueles ataques, né, elas se sentem na liberdade, a gente vê, recentemente teve uma travesti que foi brutalmente assassinada, então a gente tem, a gente tem relatos pesados, né, com requinte de crueldade, embora tenha tudo isso, nada acontece, parece que, parece que não desperta a empatia, a solidariedade, nada, né, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão morrendo, e parece que não gera uma comoção, quando a gente vê, por exemplo, uma criança quando acontece um crime, gera uma comoção, não estou falando que não é para criar, mas eu digo que, da mesma forma que uma pessoa, uma criança, um idoso, ele tem uma comoção ali quando sofre um crime, por que não população trans e LGBT não tem essa mesma comoção, né, então, isso é algo muito, muito pesado, mas que a gente precisa trazer para justamente trabalhar em cima disso, então, eu penso que trabalhar essa questão que você pontua, a gente precisa aproximar a academia e movimento social. Nossa, muito obrigado. E só uma curiosidade, a sua dissertação, então, não está disponível, então, no repositório? Não, ainda não, ela está em barco, mas eu já tenho um artigo publicado que traz ali um pouco do, disse que eu estou trazendo aqui para vocês, se quiserem, eu posso depois passar para vocês o link, que aí trago os resultados e logo, logo tem mais artigos. Graças a Deus, muito obrigado, André. Passar para o Matheus, Matheus, eu vou, você vai fazer a sua pergunta, aí você controla aqui a sala, porque eu vou ter que entrar em uma outra sala para eu liberar, tá? Eu não, eu já vi, você quer que eu entre na sua... Não, você vai ficar aqui com o André, para fazer a pergunta, vai ficar com o André, porque eu vou ter que ficar abrindo a outra sala. Ah, tá, tá bem. Aí, só deixa eu se despedir do André. André, muito obrigado, eu vou ter que me retirar daqui, porque eu vou ter que abrir uma outra sala. Aí, mas depois, eu te agradeço no privado, viu? Foi um prazer ouvi-lo. Obrigado, Jonathan. Certo, eu acredito, André, é primeiramente agradecer novamente, sua fala foi extraordinária para mim, acredito que trouxe muitos ensinamentos, e eu acredito que, de certa forma, a minha pergunta acabou sendo respondida pelo que você falou, mas mesmo assim, eu vou perguntar para ver se existiria algo mais a ser complementado. e aí, a minha pergunta seria como incentivar, como conscientizar especificamente a população LGBTQI, a TN+, a aprender a buscar informações. Infelizmente, sabemos que isso acaba também solando a população em si, a questão da informação, das notícias, que a pessoa estava rolando a uma página de Facebook, de Instagram, aí só aparece o título da notícia, pronto, compartilhei, então a pessoa não verifica a veracidade, a pessoa não busca entender, eu acredito que hoje em dia você buscar só uma informação por uma fonte não é suficiente, as pessoas, elas acabam opinando, perdão, sem nem saber a respeito sobre as questões, um dos exemplos mais recentes que estamos tendo a Infeliz Guerra que está tendo agora no Oriente Médio, e as pessoas elas acabam opinando com base em uma informação, em uma pessoa, às vezes nem é notícia, às vezes é um vídeo lá que a pessoa fez, um vídeo no Instagram, um vídeo do TikTok, essa informação que eu tenho, eu vou compartilhar, vou condenar o lado que eu quiser condenar e fica por isso mesmo, então as pessoas elas não buscam. E aí, na sua resposta, quando você estava respondendo, Jonathan, você acabou reforçando uma coisa que já foi falada nesse evento, que é a questão da aproximação dos movimentos sociais com a academia, eu acho que esse seria um meio de conscientizar, mas como eu falei, eu acho que poderia complementar, e por isso que eu ainda estou insistindo nessa pergunta, eu acho importante pessoas como você, ativistas dos direitos humanos, da diversidade sexual, do gênero, estarem na academia, temos uma outra pessoa aqui nessa sala, que é o Cláudio Lopes, o Cláudio Lopes está aquele ativista, se eu não me engano, no Paraná, e ele está fazendo o mestrado dele, então eu acho importante vocês estarem fazendo esse movimento, de estarem na academia, estarem conscientizando, acredito que isso influencia a comunidade LGBTQIA, a PN+, ao tentar lutar pelos seus direitos, a fazer as paradas do orgulho, que é uma outra questão que muitas vezes existem controvérsias, porque tem uma visão muito deturpada, as pessoas acabam tendo ali da parada, porque, ah, essa festinha, essa pegação, mas qual é o real sentido dela, então, trazer a tona de volta à origem desse movimento, e acredito que, por meio da academia, é importante, mas aí, finalmente, na minha pergunta, você acha que existem outros meios para complementar, além dessa aproximação entre a academia, entre os movimentos sociais? Boa pergunta. Nas minhas leituras, eu já encontrei ali uma pesquisa que fala sobre ali, especificamente, homens gays da década de 80 ou 90, não me recordo agora qual é a década, mas é antes dos anos 2000, e na pesquisa, vai falando ali sobre, também é um recorte, Rio de Janeiro, devo falar, não é do Brasil inteiro, mas fala ali a respeito dos homens gays que estão mais interessados em balada, em comprar coisas de marca, enfim, e aí, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, gente, isso não é novo, até hoje, 2020, a gente tem muito isso, então, o que acontece? Eu penso, né, que a mídia tradicional é o grande responsável nesse sentido, porque faz com que a gente fique bebendo daquilo o tempo todo e acabe se enquadrando, então, penso que há duas características essenciais para que isso seja possível, uma é o interesse individual, né, é você buscar, então, quando eu estava no início da minha graduação, eu tinha diversos preconceitos, eu fui muito criado dentro do machismo, de todo esse sistema, então, eu não percebia muitas coisas que estavam na minha cara, eu era um opressor também, aquela coisa do Paulo Freire, o sonho do oprimido é se tornar opressor, então, como eu era oprimido, eu queria ser um opressor, só que era tão inconsciente, tão dentro desse sistema, que eu não conseguia perceber, então, quando eu comecei a ter contato, o primeiro contato que eu tive, assim, que me fez abrir a mente foi a Lorelay Fox, não sei se vocês conhecem, uma drag queen do YouTube, que ela traz ali coisas de make, mas também traz alguns vídeos de conscientização e tudo mais, eu cheguei a ver alguns vídeos dela sobre isso, que me abriu a mente de um jeito que a partir dali, eu pude começar a buscar conhecimento, informações para trabalhar questões minhas e sair dessa bolha de ignorância, então, um ponto é você mesmo, ter esse despertar, essa curiosidade e sair dessa bolha, sair da caverna, outro ponto, né, e aí, pelo outro lado, no caso, o Lorelay, penso que o nosso papel, não só a academia, aí a gente já passa para outro, outro local, que é a questão de uma mídia, né, então, o jornal, a mídia tradicional, ela já foi, ainda é, né, mas, assim, ela já teve muito mais o domínio de toda a comunicação, hoje, não é tão assim, hoje a gente consegue, por exemplo, Instagram, Facebook, em várias outras mídias, a gente consegue trabalhar algumas questões, mesmo que de forma pontual, né, trouxe o exemplo da Lorelay Fox, então, acredito que esse diálogo, ele pode ser importante no sentido de abrir o zóio de outras pessoas, então, aí, claro, é um trabalho, né, porque, penso que seria mais uma perspectiva de, não queria usar essa expressão influenciador, mas no sentido de, e também não como jornalista, mas, um meio termo, assim, sabe, de trazer, de trabalhar questões ali na internet, ou nos espaços que sejam possíveis, procurar ali plantar a sementinha nas outras pessoas, para que elas depois, ou elas vão conseguir fazer com que a semente cresça, e elas consigam sair dessa ignorância, né, mas, pelo menos, eu vejo dessa forma, é uma questão bem, um pouco difícil, porque, como muitos ali estão totalmente naquela cultura de pão e circo, digamos assim, né, só querem saber da diversão, no deterimento, e até porque pensar dói, né, saber da realidade dói, a gente saber de muitas questões, eu já tive amigo que falou assim, ah, não quero saber dessas coisas não, isso aí é chato, isso aí é, me deixa mal, então, é muito melhor você ficar ali ignorante, que você está feliz, né, do que você estar consciente, né, e ficar triste, porque eu, pelo menos, não consigo ficar bem sabendo de realidade, sem realidade, então, eu procuro fazer alguma coisa nisso, mas, óbvio, não dá para, é, para a gente ficar o tempo todo só nisso, tem que ter um equilíbrio, né, senão a gente acaba, a saúde mental aguenta, né, então, não sei se eu consegui te responder, mas, penso que é basicamente isso. sim, sim, perfeitamente, muito obrigado, professor André, só um momento, por favor. Certo, muito obrigado, só gostaria de fazer mais uma pergunta, mas é rápida, né, você falou do Brasil sem homofobia, e esse Brasil sem homofobia, ele acabou acarretando alguns projetos, eu sei que em São Paulo tem uma coordenadoria de diversidade sexual e gênero que trabalha com isso, e aqui no Rio, onde eu moro especificamente, só um momento, porque eu estou na outra sala, e aí a minha pergunta seria se, aqui no Rio existe, perdão, como estava falando, e aí, aqui é Rio sem LGBT e mais fobia, né, então, aqui especificamente gerou esse nome, não sei se em São Paulo tem um nome específico, mas aqui tem, eu sei que Rio em São Paulo tem, gostaria de saber se por aí no, onde você mora, em Santa Catarina, tem, um programa parecido? Olha, eu sou natural de Manaus, né, ali em Manaus a gente tinha alguns grupos, tudo mais, aí eu falo agora de Santa Catarina, né, estou agora residindo em Brusque, assim, levando em consideração o contexto político, né, dos últimos anos, a região é um pouco difícil para fazer germinar esses projetos, esses programas, eu sei que em Floripa tem alguns grupos de ativismo que buscam trabalhar isso, e eu tenho, eu não me recordo agora a nomenclatura exata, mas se não me faria memória, na, dentro do Estado, né, tem ali um órgão que é voltado para a população LGBT e mais, só não me recordo agora o nome específico, mas isso em Floripa, né, e aí,